Bom, repara só, minha gente, ele está falando aqui nessa questão que o polônio radioativo PO-215 se desintegra em chumbo PB-82-207 Pela emissão global de iguais quantidades de partícula alfa e beta, então vamos chamar de xα24 mais xβ-10 Está ok até aí? Porque são iguais quantidades de partícula alfa e beta Então, olha só a conta como a gente vai fazer aqui, muito simples Repara só, 215 é igual a 207 mais 4x E aqui é zero, x vezes zero dá zero 215 menos 207 igual a 4x Aqui dá 8 igual a 4x O x é igual a 2, certo? Então, se eu achei, olha aqui, duas alfa, então também são duas betas Aí agora eu vou achar o número atômico do polônio, olha como vai ficar fácil Eu tenho no chumbo 82 Aqui na alfa eu tenho 4 E aqui na beta eu tenho menos 2 Porque deu duas alfa Automaticamente deu duas betas porque são iguais quantidades, né? Bem aqui, olha Igual as quantidades, tá certo? Quanto é que dá 82 mais 4? 86 86 menos 2 dá quanto? 84 Que é o número atômico do polônio Só que ele quer do polônio o número de nêutrons Então é só subtrair 215 menos 84 Que dá quanto? 131 Então a alternativa é B de bola Valeu, galera! Valeu, galera!